Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E eu prometo Vou te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Ah, eu prometo Te fazer mais feliz E ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá Descrito no meu olhar Amor Jamais deixarei você Olha pra mim Olha pra mim Você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis Alguém assim Pra me amar e cuidar de mim E te prometo fazer Participante De tudo o que eu tenho De tudo o que eu sou Em nome de Jesus Amém Servir Servir Excer Sim Obrigada. O meu coração e a minha vida também prometo fazer participante de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu sou. Em nome de Jesus. Eu sou o meu amor. Como a caridade é a Deus. Obrigada. 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 E eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo, te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Foi difícil chegar até aqui, mas você sempre me fazia sorrir. Segurava minha mão, dizendo, Deus, pra nós passar. E o nosso amor resistirá. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, lê em meus olhos, e jamais deixarei você. Amém